Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula da semana. Preparados? Animados? Hoje eu vim gravar de um formato diferente aqui para vocês, no chão, que nós vamos fazer uma atividade com a palavra chocolate. Todo mundo gosta de chocolate aí? Vamos lá! Então, eu vou pedir para vocês sentarem no chão, tá? Para nós fazermos. Então, nós vamos falar a palavra cho-co-la-te. Por quê? Quatro sílabas. Olha só! Quatro partezinhas, né? Nós vamos começar, então. Vou fazer lentinho para vocês, lento, e depois nós vamos fazer um pouquinho mais rápido, tudo bem? O choco. Nós vamos fazer aqui, ó. Cho-co. Certo? Tentando? Cho-co. O la nós vamos fazer com palma aberta. Lembra que nós já fizemos atividade com... Explorando o som da palma aqui, tá? Então, vai fazer cho-co, cho-co. Vai fazer duas E, certo? Cho-co. Cho-co. Lá. Lá. Certo? Vamos de novo? Cho-co. Cho-co. Lá. Lá. E agora nós vamos repetir o choco. Cho-co. Cho-co. Te-te. Estalos. Tá vendo? Não. Dedão. Dedo no meio. Estalos. Então, é. Cho-co. Cho-co. Lá. Lá. Cho-co. Cho-co. Te-te. Tudo bem? Pegaram essa parte? Vamos voltar para o choco. Cho-co. Lá. Cho-co. Te. Segunda parte. Então, a primeira a gente repete duas vezes aqui. Cho-co. Cho-co. Lá. Lá. Cho-co. Cho-co. Te. Te. A vez fazer uma de cada. Cho-co. Lá. Cho-co. Te. A última. Cho-co. Lá. Te. Entenderam? Três partes. Então, duas, tá? Aqui. Uma. E a última. Então, vou fazer no tempo mais rápido, tá bom? Cho-co. Cho-co. Lá. Lá. Cho-co. Cho-co. Te. Te. Cho-co. Lá. Cho-co. Te. Cho-co. Lá. Te. Certo? Nós vamos cantar com uma melodiazinha assim, ó. Cho-co. 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 Lá. Cho-co. Cho-co. Choco. Tete. Cho-co. Lá. Cho-co. Te. Lá. Cho-co. Cho-co. Lá. Tete. Cho-co. Cho-co. Te. Vamos lá? Vamos tentar fazer juntos? Vamos lá. A música. Pronto? Foi! Cho-co. Cho-co. Chocolata, choco, chocotete. Chocolata, chocotê, chocolate. Choco, chocolata, choco, chocotete. Chocolata, chocotê, chocolate. Gostaram? Tranquilo? Então treinem aí em casa, tá? Se tiver duas pessoas aí em casa, um irmão ou o pai, a mãe, dá pra fazer o lá aqui também de freio. Choco, 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 chocolata. Tá bom? Então vocês podem fazer de outras formas aí. Espero que vocês tenham gostado. Treinem aí o chocolate, ajuda no ritmo, né? E é bem legal. Beijo pra vocês e até a próxima aula!